Foi Domingos Fonseca realmente um exemplo de herói entre os heróis Se dispôs a mostrar o seu repente através da viola em sua voz Foi do sítio do jeito que nós fomos, cantou célula, molécula e cromossomos Andarilho do jeito que nós somos e um poeta maior que todos nós Foi você que é o maior entre os heróis e teve um chão destinado, outro escolhido Ceará que deu eco a sua voz e Miguel Alves no chão que foi nascido Na tribuna da arte fez programa, amou mais os colegas do que a fama E se ao palácio de Deus só vai quem ama, o lugar de você quer garantir Piauí seu estado preferido, com saudades daqui ele vivia Patriota legítimo e destemido, maleável por ter sabedoria Foi seu Diogo Martins, seu genitor, Agostinho e a mãe do cantador Que provou que o repente tem valor entre os grandes valores da poesia Foi você que é o maior da cantoria, solidário, parceiro e compassivo A maior humildade da poesia, o primeiro projeto coletivo Teve muito problema e pouca sorte E apesar da doença impor-lhe a morte Hoje a sua presença está tão forte Que não dá pra negar que ele está vivo Seu caminho pra o mundo ainda está vivo Pra deixar que o meu repente ande O seu mundo pra nós é atrativo Sua fama pra gente ainda se expande Sua estátua está na minha frente O seu nome está na minha mente E sua alma agora está presente A quem deu-lhe o presente de ser grande Em seu nome foi feito um livro grande Demonstrando o carinho e o respeito E um recado ao governo eu talvez mande Se o museu de forneio já foi feito Se não foi, tá na hora de fazer Aliando a política e o poder Que quem faz o governo tem dever De fazer onde o povo tem direito Nos doou o que achou que era direito Sem ligar pra o que iria receber Não comprou nem vergonha, nem conceito Nunca fez um trabalho pra vender Na gramática cantando deu um banho Não ligou nem pra perda nem pra ganho Tá faltando quem tenha o seu tamanho E tá sobrando entre nós quem quer ter Foi tão grande o poeta quanto o ser E o legado deixado ainda vigora Se afastava dos erros do poder Punha a honra pra cima e o mal pra fora Criticava político incompetente Combatia racismo intransigente E era tão avançado historicamente Que seria atual cantando agora O seu nome nos serve de escora Pra quem canta arrepende é uma glória Fortaleza lhe sente toda hora Onde foi sua longa trajetória Foi Maria do céu sua consorte O repente lhe fez um homem forte Diabete levou fonseca a morte Mas não há quem sepulte a sua história Foi dotado do dom da oratória E conquistava as plateias sem careta Tinha o mundo guardado na memória Olhos tímidos, mãos fartas, pele preta Discrição ao falar e ao sorrir Elegância na forma de vestir E o incrível poder de construir As maiores estrofes do planeta Seus trabalhos não morfam na gaveta Que trabalho de gênio é sempre assim Valeu mais do que cor da violeta Sua fama pra o mundo está sem fim Com Vicente Grangeiro ele cantou Com Ercílio Pinheiro deu um show Doutor Dimas Batista lhe abraçou E seu parceiro Siqueira de Amorim Foi fonseca, começo e meio e fim Um exemplo de vida, um gênio vário Não sou digno de ser o seu latim Muito menos louvar seu centenário Mas eu acho fonseca tão profundo Que um pedido hoje eu fiz perante ao mundo Nem que fosse um milésimo de segundo Festejar seu centésimo aniversário Aplausos Música